Na cidade de Laginha, a polícia militar prendeu na área rural de Areado um homem apontado de cometer furto em uma lanchonete no bairro Campestre, em Laginha, viu? A prisão aconteceu um dia após o crime. Acompanha aí na imagem o suspeito tentando fugir da polícia militar, tentando correr da PM em uma lavoura de café. Ele está na parte de cima, você vê na imagem que o policial conseguiu alcançá-lo e mobilizou o suspeito para efetuar a prisão dele. Bem embaixo, aqui no vídeo, um outro colega de farda do PM, um outro colega de farda se aproxima para ajudar nessa prisão em uma lavoura de café na área rural de Laginha, na comunidade conhecida como Areado. O suspeito preso, segundo a polícia militar, na quarta-feira, na última quarta-feira, cometeu um crime de furto em uma lanchonete no bairro Campestre, em Laginha. A polícia militar encontrou esse homem nessa lavoura de café, ele tentou fugir, mas está preso, foi preso pelos policiais militares que você vê na imagem aí, em Laginha, essa ocorrência.